Não tem os Cato 2014, Tigrão? Pode crer. Eu acho que tem esses Cato 2014, os stickers, e os Catos 2014 dos stickers de assinatura gold serão, ou já são, os Cracol 2017. Ah, eu tenho uns. Então, quem tem qualquer sticker dourado de Cracol 2017, guarda um pouco mais, velho. Ele tá começando a valorizar agora, valorizar sério, tá ligado, velho? Da hora. Então, guarda que daqui a um tempo esses stickers de Cracol 2017 dourado é os stickers do CS, velho.